Música Bancada posição preocupa o governo lá estende o contrato para funcionar a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental. Deputada bancada posição PLP Maria Angelina Sarmento, ator de caração NEM, Lirúcio Intervenção Política e a Plenária Terça NEM relaciona a decisão do governo na pela estenda do contrato para funcionário e a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental. Angelina Sarmento preocupa o governo na decisão NEM, para funcionário contratar o ciranê e a experiência na Benatom, para serviço, clorona e a instituição REFERE. Muitos deles que trabalharam mais de 5 anos já tinham uma vasta experiência na área de licença ambiental, mas até a presente data o Ministério do Turismo e Ambiente ainda não deu nenhuma certeza sobre a extensão ou não dos contratos destes funcionários. Entretanto, com a não extensão ou descontinuidade dos contratos destes funcionários, deu um grande impacto ao licença ambiental, principalmente sobre os projetos do Ministério das Obras Públicas, como estradas e pontes, incluindo carpintarias e pequenas indústrias, restaurantes e hotelarias. Atamba preocupa São NEM e vice-ministro, assunto parlamentar, Adére Togo da Costa, Atetem. Dadao NEM, governo rola ONU na iniciativa RACIC, onde recruta, fale funcionário FON e Atem Pobada. O estatuto dos funcionários contratados e necessidade, necessita a nova contratação. Portanto, o ministro do Turismo e Ambiente, excelente senhor vice-primeiro-ministro, estava a trabalhar sobre esta situação, relativa à imprensa pública, sob tutela do vice-primeiro-ministro da Cooperação, Coordenação e Assunto Econômico, ministro do Turismo e Ambiente, estava em trabalho certo, relativa com entidades relevantes para solucionar o problema de renovação do contrato dos funcionários existentes, como AMLA, CERVA e outros. Tua informação, funcionário da Autoridade Nacional, licenciamento ambiental, a moto não anula o contrato remata, mas o governo lhe estende. Roima Dias, Aime dos Santos, Dímen.